A CIDADE NO BRASIL 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 Não é o Pai Poker, não é o Pai Poker, não é o Pai Poker Sim, porque ele fica vestido em diferentes costumes, então as pessoas não reconhecem o Pai Poker Uma das portas não vai abrir, então ele vai entrar no meio Mãe vai abrir um minuto Oh, não Não, 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 não. É um filho que foi tão lento, Brock, e foi deixado por trás. É um filho que foi tão lento e foi deixado por trás. E aí, minha irmãs ficou com ele. 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 E aí, minha irmãs ficou com ele.